Aos professores, então boa noite novamente, sou professora Joana do Campos Aparecido de Goiânia, que todos sejam e todas bem-vindos a essa atividade, nós vamos ter essa atividade assim, para mim é uma satisfação ver o trabalho do professor Diego, da Raíssa, que é nossa estudante do curso de pedagogia de língua, e eu queria fazer alguns informes já no início, porque a professora Glaucia, que é a nossa gerente de pesquisa, de pós-graduação, talvez ela não terá condições de entrar em todas as salas agora à noite, porque nós temos muitas atividades, né, ao mesmo tempo. Então, para aqueles alunos que porventura não tenham tido condições de fazer a inscrição, foi aberta algumas vagas a mais, então vocês devem fazer a inscrição ainda hoje, né, para que vocês tenham direito ao certificado. E não esquecerem, no final da atividade, os meninos e os monitores vão inserir aí no chat, o certificado, desculpa, a lista de frequência. Hoje pela manhã nós tivemos muitos que não preencheram, preencheram, e aí não tem como validar o certificado sem a lista de frequência. Então, é muito importante para aqueles que querem o certificado, é claro, que fiquem até o final, e assim que o link for disponibilizado, não se esqueçam de preencher e garantir a sua participação. Então, agora eu passo a palavra para o professor Diego, que vai conduzir a oficina juntamente com a Raíssa, e desejo para vocês uma boa atividade. Obrigada. Diego, agora a fala é sua. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a vocês por estarem presentes nesse momento, e o tema é sobre a escrita da língua de sinais. No início, nós vamos começar com algo muito básico e simples. A aluna, a Raíssa, nós dois, vamos trabalhar e apresentar. Preparamos todo esse projeto do TCC dela, conversamos, discutimos sobre o que iríamos apresentar para vocês, participantes, estarem verificando. Esse é meu nome, Diego, e meu sinal é esse. Eu sou da pedagogia bilingue. Eu ensino a escrita de sinais, vocês, no semestre, nesse semestre. Eu vou explicar de uma forma muito simples, para que vocês possam entender o básico da língua de sinais. Vocês possam entender melhor quando chegarmos no assunto da escrita. e se é possível a criança aprender essa língua, você pode se perguntar. Pode perguntar também no final, colocando na lista, na fila, levantando suas mãos, que nós vamos estar respondendo as suas perguntas. Obrigada a vocês. Vamos começar com a Raíssa neste momento. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Pronto. Boa noite. Meu nome é Raíssa. Eu sou aluna do curso de pedagogia bilingue do oitavo período. Estou aqui junto com o professor Diego, né, para falar sobre a escrita de sinais. É o tema do meu TCC, né, então eu tenho estudado ele nos últimos meses. Eu vou apresentar para vocês uma parte teórica, e depois ele vai começar a parte prática da oficina. Antes de começar, eu queria saber o nome de cada pessoa que está aqui na oficina, qual campus que você é, qual curso, qual período que você está, só para a gente conhecer quem está aqui junto com a gente. Vocês podem colocar o nome de vocês, o curso, o campus, por favor? Enquanto vocês vão colocando aí, eu e o professor Diego, a gente faz parte do NAPNI, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas, do campus Aparecida de Goiânia. Então, a gente é um grupo de estudo que estuda sobre o atendimento aos alunos, né, com necessidades específicas. E aí a gente se reuniu e pensou em alguns temas que a gente poderia trazer, alguns temas que a gente poderia conversar. E um desses temas foi sobre, né, a escrita de sinais. E o tema é, dá para escrever em Libras? Como assim? Né, todos nós sabemos escrever em língua portuguesa, alguns arriscam no inglês, né, em outras línguas. Mas na Libras, vocês acham que é possível escrever em Libras? Quem que acha que é possível, escreve aí no chat, se você já viu uma escrita, né, na Libras. Se você não viu, você coloca não, nunca vi. Mas me diz aí, se vocês acham que é possível escrever em Libras. Porque vocês sabem, né, e quem não sabe, vou falar. A Libras, ela é uma língua visual. Então, é o que a Lucélia está fazendo aqui, né, hoje, a Tuane, elas estão interpretando a palestra para os alunos surdos, para o professor Diego, e ela é uma língua visual. E aí, assim, será que essa língua, né, a Libras, ela tem uma escrita? Será que dá para escrever? Ou será que a gente só tem acesso à Libras? através de vídeos? Vocês acham, assim, que é possível escrever? Vai me dizendo aí. A Alguém falou que o áudio está baixo. Os outros estão me escutando? Qualquer coisa eu falo mais alto. Bom, vou continuar, então. Então, assim, a escrita, pessoal, ela começou, né, há muitos anos atrás. Muitos, muitos anos atrás. E, antes de ter uma língua, assim, formal, em que todo mundo escrevia da mesma forma, os seres humanos, para eles se comunicarem, eles se comunicavam através de desenhos, né, da língua falada, claro. E, para escrever, eles utilizavam desenhos. Então, não tinha muita relação com a língua falada. Eles faziam ali os seus desenhos para transmitir alguma informação. Só que, vamos supor, eu estou num grupo aqui, eu fazia aqueles desenhos para mim, meu grupo, entender. Depois de 200 anos, quando o meu, minha família ali, que estava mais perto, né, morresse, aquelas pessoas ali da minha comunidade morressem, como é que as outras pessoas entenderam? Como é que é a história? era passada, né? Então, era, os desenhos, eles eram muito, assim, específicos daquele grupo, daquela comunidade. Passado um tempo, se ninguém entendesse, como é que a gente, né, como é que as pessoas daquela época iam saber da história daquele povo? Eu recebi outra solicitação, o que é que está abaixo, gente? Pera aí, só um pouquinho. Vou colocar mais perto, que às vezes melhor. Raíssa? Raíssa? Oi? Você está me ouvindo? Sim. Se permanecer as mesmas pessoas, talvez seria interessante você pedir para sair e voltar, porque como está ventando muito, o sinal da internet pode oscilar, porque para mim está excelente o seu áudio. Tá? Ah, tá. E daí, vou perguntar para vocês, será que é a minha internet? Se minha internet estiver ruim, porque, assim, eu estou pelo celular, e à medida que o celular vai esquentando, pode ser que traga. Qualquer coisa, vocês me avisam e eu vou para o computador. Eu cheguei ao celular um pouco mais perto, e aí, vocês vão me avisando, tá bom, gente? Mas, se estiver ruim, vocês avisam, não deixem de avisar, não. Então, tá. Então, eu estava dizendo que a escrita, ela, no início, não tinha uma forma, não tinha um padrão, cada grupo, cada comunidade ali escrevia de uma forma, e poderia ser que, caso outro grupo pegasse aquela mesma escrita, aquele mesmo registro, eles não iam entender, né? Porque era muito específico daquele povo. Então, eles desenhavam ali, ah, como cuidar dos animais ali, daquela região? Então, eles faziam desenhos, não tinha uma forma de escrever. É diferente de hoje, né? A gente entra no Google, pesquisa ali, como cuidar de tal planta, como cuidar de cachorro que está passando mal, né? Então, assim, naquela época, era tudo por desenho. E os desenhos, eles eram mais ou menos assim. Eu dei uma olhada na internet, pesquisei nos artigos, e aí, os desenhos daquela época eram dessa forma. Então, era assim que as pessoas escreviam as coisas que elas queriam registrar. Agora, vocês imaginam, né? Que complexo. Porque essa, assim, eu posso ver esse desenho e entender de uma forma, mas, às vezes, quem escreveu estava querendo dizer outra coisa, né? E aí, com o tempo, depois de muito tempo, tornou necessário organizar a escrita, né? Porque as pessoas faziam, queriam deixar coisas escritas, conhecimentos escritos, queriam transmitir informações, crenças para a sua família, né? Daqui a um tempo, queriam contar a história da sua família. Então, com o tempo, foi se crindo essa necessidade de ter uma língua que pudesse ser formal, que todos pudessem aprender e conhecer. E aí, surgiu a escrita Cuneiforme. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando a gente está no aprendendo... Quando a gente está aprendendo história, né? Na escola, a gente sempre vê sobre essa escrita. A escrita Cuneiforme, ela foi criada criada mais ou menos 3.200 antes de Cristo. E ela era gravada dessa forma, né? Numa argila fresca e cozida ao sol. Então, eles começaram a partir daí pensar numa forma de escrever e que todo mundo pudesse aprender e que a escrita tivesse uma função assim de durar por muito tempo. Independente da pessoa que pegasse ali aqueles registros, elas iam entender. e era dessa forma que era feita, né? Na argila fresca e cozida ao sol. Então, nessa época ainda não tinha o papel. O papel foi criado depois. E aí, veio a escrita alfabética, né? Com o tempo, a escrita foi se desenvolvendo e aí chegamos na escrita alfabética, que é a escrita que a gente usa, né? Utilizando o alfabeto na língua portuguesa. Então, eles pensaram que a escrita poderia ser organizada de uma forma mais eficiente. Representando cada som que a gente fala, né? Quem utiliza a língua oral, português ou inglês, outra língua. E cada som ele poderia representar um sinal específico que a gente conhece hoje como alfabeto. Então, algumas pessoas que foram alfabetizadas naquela questão de ouvir e tentar reproduzir aquele som, o sistema alfabético foi criado para isso, para representar o que a gente fala oralmente e representar num papel. E aí, assim, a gente hoje tem a escrita alfabética da língua portuguesa, mas a gente tem outros tipos de escritas também e que não podem ser desrespeitados. Não é porque a gente escreve no alfabeto que você vai falar assim, ah, mas os chineses ou outro tipo de povos, a escrita é menos valorizada ou ah, é só desenho. Não, todas as escritas merecem ser respeitadas, é a construção ali de um povo ao longo do tempo. E um outro estilo de escrita é a pictografia, que ela representa ideias e objetos através de imagens e nem sempre é relacionada à fala. Por exemplo, olha essa primeira imagem, é uma pintura rupestre. antiga, então eles escreviam ali nas cavernas, desenhavam, ali nas cavernas e o pessoal daquela época, daquele grupo entendia o que queria ser dito. Temos também o hieróglifo egípcio, aqui está também e temos as placas de trânsito, que é uma forma de escrita, mas não representa a língua falada, é um desenho. Então, isso são isso são pictografias. a gente tem outro tipo também de escrita, que é a escrita ideográfica, como eu disse, tem os chineses, utilizam. Ela utiliza de símbolos gráficos ou desenhos que representam ideias ou objetos associados ao som da fala, sendo que para cada objeto existe um símbolo que o representa. Deve ser super complexo, não sei se alguém aí sabe essa língua, japonês ou chinês, mas deve ser algo bem complexo, né? Porque cada som da fala, cada objeto tem um símbolo. E nós temos também os algarismos indo-arábicos, que é a forma que a gente representa os nossos números. Então, existem outras formas de escrita, a não ser a escrita alfabética. Nós temos também a escrita silábica, que é uma escrita etíope, que cada símbolo representa uma sílaba. Imagina, né? Se cada símbolo que a gente falasse representasse uma sílaba, tanto que ia ficar extensa, né? A nossa forma de escrever. Mas também tem esse outro tipo de escrita, a silábica. assim, a gente tem vários tipos de escrita, né? No mundo inteiro, se você for pesquisar mais, você vai encontrar outros tipos também. Pode falar, Diego, se você quiser complementar. Eu não tô vendo ele, não sei se ele tá falando. Peraí, só um minutinho, ele tá travando um pouquinho aqui pra mim, eu não sei se é só pra mim. Em relação às formas de escrita, é importante que a gente sempre faça uma reflexão, né? a respeito dessa escrita, como que ela vai contribuir, quais são as vertentes culturais que existem na língua desse povo, né? E a história também que essa escrita carrega. Então, quando a gente pensa na escrita de um povo, tem muita coisa envolvida, né? além além da própria escrita. Então, é importante que a gente divulgue e amplie essas informações, principalmente em relação à escrita de sinais que a gente tem, porque ajuda as pessoas a compreenderem a história, né? E a língua desse povo, a representatividade que esse povo tem. e a á. é importante que a gente consiga compreender os processos da escrita de uma língua de como que esse povo consegue, povos diferentes conseguiram interagir através da língua da língua escrita deles então isso contribui para a gente compreender a história ao longo do tempo e aí quando nós chegamos nos dias atuais a gente precisa pensar também no futuro por isso que é tão importante a questão da divulgação da escrita de sinais Sim, complementando o que o professor o Diego falou a escrita ela é de suma importância para que as gerações possam transmitir mensagens transmitir conhecimentos se a gente não tivesse a escrita da língua portuguesa como é que a gente teria acesso à história que a gente tem hoje saber que os indígenas estavam no Brasil quando os portugueses chegavam saber que hoje a escrita ela foi criada lá pelos sumérios a 3500 antes de Cristo então a escrita ela passa o conhecimento de geração em geração então ela transmite memórias quantas pessoas hoje às vezes falecem e aí as pessoas pegam o diário e tem acesso a memórias a escritos antigos a gente mesmo na pedagogia estuda o bigote que ele não chegou a publicar os escritos dele ele tinha tudo escrito no caderno, no diário e aí acho que a sua irmã depois pegou e divulgou mas é assim é de suma importância a escrita para o povo e a escrita também ela confere durabilidade à mensagem ajuda a propagação lembra também leis costumes crenças então a gente tem um exemplo hoje que é a Bíblia que ela é um símbolo da religião cristã e ela é um livro muito antigo que já foi traduzido várias vezes então através dela nós temos acesso a questões muito antigas da humanidade e ela também ajuda a formalizar uma língua e padronizar pelo menos em sua modalidade culta através de gramática enciclopédia dicionário então ela é muito importante para a gente deixar registrado essas lembranças a evolução da língua durante o tempo e ela também ajuda o desenvolvimento da subjetividade do cognitivo das pessoas que utilizam a escrita pois quando a gente escreve temos a oportunidade de refletir sobre o próprio pensamento às vezes é fácil a gente discutir sobre algum assunto agora quando vocês vão escrever é a mesma coisa vocês acham fácil escrever uma redação esses dias para trás a gente teve o Enem e aí quando você vai conversar sobre algum assunto com seu amigo com alguém parece que é super simples você conversar sobre aquele tema e aí quando você vai colocar ali no papel aí vem a dificuldade e agora como é que eu vou escrever isso como é que eu vou pegar aquilo que eu estou pensando e vou escrever num papel então a escrita ela ajuda a gente refletir sobre o que a gente pensa por exemplo quando você assiste um filme e aí você vai fazer depois um relato do filme que você assistiu né então assistiu por mais tranquilo mas na hora que você vai escrever aí você começa a pensar refletir sobre aquilo por isso que o processo da escrita não é algo tão fácil né não sei vocês mas eu quando vou fazer redação até hoje eu tenho dificuldade não sei assim se vocês têm facilidade mas é um processo complexo que você vai refletir pensar e ver qual palavra cabe ali naquele momento então assim a escrita além de ela ser importante para somar dados conhecimentos que foram adquiridos ao longo do tempo ela é muito importante também para o desenvolvimento cognitivo Diego pode falar essa informação que a Raíssa traz para nós ela é de extrema importância porque quando quando a gente está na na conversa né na fala é algo muito simples é muito fácil para nós né porque o o nosso o nosso pensamento ali sobre sobre aquele assunto ele está fluindo né mas no momento que você precisa escrever você precisa ser levado automaticamente a refletir sobre o assunto e quando você tem essa essa reflexão é algo muito complexo né para fazer é o a pessoa compreender o seu pensamento no momento que ela lê o que você escreveu isso isso se torna um processo mais complexo e no caso né das pessoas surdas eles precisam pensar e escrever numa língua de modalidade diferente né então quando quando você vai comparar por exemplo libras e português são completamente distintos né então é claro que a escrita do surdo também vai ser vai ser um pouco diferente né e esse processo ele se torna ainda mais complexo para as pessoas surdas então aí que tá tava marcada a dificuldade para os surdos porque não é que eles não conseguiam refletir sobre determinados assuntos né isso é uma coisa histórica né até a própria história de como que a língua de sinais ela conseguiu ser aceita né é algo que é um pouco foi um processo difícil né para os surdos terem um reconhecimento da língua de sinais então quando a gente pensa nesse processo histórico né nessas questões históricas e aí você lembra né que os surdos eles eram obrigados a oralizar né por causa dos ouvintes e as pessoas ouvintes acreditavam que o fato dos surdos oralizar era mais fácil para eles aprenderem o português quando na verdade só estava tornando mais complexo né o processo então esse processo de de fala né e associar ele à escrita ele é fácil para quem ouve mas é para os surdos é um processo muito 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 moroso é muito difícil para eles aprenderem no português é é um processo a gente chega a ser pesado é denso mesmo para os surdos aprender uma língua de modalidade diferente então quando você conversa já é diferente de você escrever né porque quando você escreve você é levado a refletir sobre um pensamento né então quando você lê também você é levado a reflexão por isso que é tão importante contribuir tanto o processo da gente escrever porque a gente reflete sobre sobre o assunto isso é essencial então na minha experiência por exemplo no mestrado né a a minha dificuldade na escrita ela ela foi foi grande mas se eu precisasse explicar a minha pesquisa em libras se eu e como eu fiz né um vídeo para apresentação dessa pesquisa para mim foi mais fácil fazer esse processo eu gravei o vídeo e a partir do meu vídeo que eu já tinha feito a minha reflexão ali no vídeo eu consegui escrever e isso o processo se deu muito mais rápido porque eu já tinha ali todas as informações o vídeo me ajudou a ter todas as ideias que eu precisava ter para o processo de escrita então às vezes alguns ouvintes tem por estratégia gravar aquilo que eles querem dizer para depois fazer a escrita e aí foi o que eu fiz eu escrevi eu gravei o vídeo na minha primeira língua e depois eu fiz a escrita para o português então por isso que é tão importante que a gente divulgue a escrita de sinais porque a escrita ela contribui muito para para que as ideias para que as informações os pensamentos que a pessoa tem as reflexões que ela já fez ela consiga registrar de uma maneira mais fácil sim e quando a gente pensa a gente quer ouvinte para você escrever em uma segunda língua no inglês no francês no espanhol é um processo complexo agora a gente imagina para os surdos eles se expressam na sociedade na Libras que é uma língua de modalidade visual mas na hora de escrever eles se escrevem na língua portuguesa que é uma língua como a gente viu uma língua que segue o alfabeto e o alfabeto ele foi criado para seguir as línguas orais e eu não sei vocês quem está aqui na oficina tem contato com surdos não sei se vocês já conversaram com alguns surdos o português deles eles carregam algumas bagagens da Libras que é a primeira língua deles então às vezes as palavras são trocadas não tem preposições não tem artigos mas é porque a Libras não tem isso e aí eles são acostumados a se expressar em Libras mas na hora de escrever precisa escrever no português e aí é possível escrever em língua de sinais Diego já deu um spoiler aí que é possível né e a gente vai ver como que a gente pode escrever em língua de sinais até o momento eu falei um pouco sobre a história da escrita para que vocês percebam que há várias formas de escrever há várias formas de fazer registros não é só pelo sistema alfabético é também através de desenhos é através de símbolos então agora a gente vai entrar na parte da escrita de sinais quando isso começou né e começou lá em 1789 lá com um francês que ele começou a estudar desenvolver isso começou a cair ele começou a estudar sobre a ter uma escrita das línguas de sinais eu coloquei aqui no cantinho não sei se dá para vocês verem acho que não passou passou o slide passou né aqui no meu celular está mostrando a importância da escrita no de vocês está mostrando a história da escrita de sinais agora atualizou acho que é a internet eu não sei se vocês estão vendo essa imagem do lado mas ele começou a desenhar desenvolver ali um possível sistema ele publicou uma obra chamada Mimografie em que ele representava cada sinal ele de uma forma e ele já começou a pensar nisso lá em 1789 depois disso o norte-americano William Stockel ele era pesquisador e linguista e ele também pensou que seria interessante registrar a ASL que é a língua de sinais americanas de uma forma escrita e ele também começou a pensar desenvolver a pesquisar e ele chegou aqui coloquei aqui para vocês também por exemplo se fosse um sinal que tivesse a mão fechada então o punho fechado representava aqui dessa forma se tivesse o punho aberto representava dessa forma e ele começou a desenvolver um sistema também um outro pesquisador também idealizava aplicar a proposta de Stockel que foi o Johnson ele era francês também e começou também a pensar uma forma que poderia ser registrada a língua francesa de sinais mas ele faleceu antes de terminar os seus estudos e depois os françóis eu posso voltar um pouquinho esse é o sinal do autor Stocke esse é o sinal do autor Stocke ele começou a estudar sobre linguística e acreditava que a língua de sinais precisava ser pesquisada a partir da sua própria história a história Gaulê esse é o sinal Gaulê toda a faculdade de Gaulê tinha registro não tinha registro na língua de sinais e era muito complexo porque não tinha registro do que se fazia por isso ele começou Stocke começou a pensar e verificar e pesquisar uma forma de registrar a língua de sinais através das representações desses símbolos e aí começou registrar esses símbolos para ter o significado através de imagem isso é importante ele acreditou nisso e no futuro os seus estudos serviram como pesquisa serviram como pesquisa para outros estudiosos ele ajudou os estudiosos da língua de sinais através de representações das configurações do movimento ele levantou os três aspectos elementos da língua de sinais que eram importantes para essa representação Stocke foi o primeiro linguista que se preocupou em registrar essas esses símbolos e pensar sobre o registro da língua de sinais e isso a partir dele é que foi espalhado o interesse sobre isso pode voltar ao slide próximo slide essa proposta de Stocke a partir das línguas heliográficas ele morreu antes mas ele deixou registrado ele tentou fazer algo sobre a escrita de sinais algo que parecesse a escrita de sinais a sua história não foi fácil muito difícil ele lutou muito teve muita resistência com oralismo sobre o registro da língua de sinais então a sua história é registrada como alguém que lutou e sofreu muito para que isso pudesse ter sido pelas suas pesquisas muito obrigada deixa eu voltar aqui ah sim então alguns pesquisadores foram pesquisando ao longo do tempo sobre a escrita de sinais como que poderia registrar uma língua que é visual na sua modalidade escrita e aí a gente chega nos dias de hoje no Brasil como que está isso no nosso país como que está essa questão da língua de sinais do registro da língua de sinais então o Brasil ele tem está em fase de desenvolvimento e nós temos quatro representações gráficas para libras então a gente tem pessoas espalhadas no Brasil inteiro estudando quatro tipos de representações que é a ELIS que eu vou falar dela no próximo slide o sign writing que a gente também vai falar sobre o sistema de escrita da libras o CEL e a escrita visogramada da língua de sinais visografia então tem essas quatro não tem hoje nós temos não temos uma língua oficial para escrever em libras a gente tem algumas línguas que pesquisadores tentam publicar artigos tentam estimular as pessoas escreverem mas a gente não tem ainda uma língua oficial para registrar as línguas de sinais a Libras como vocês sabem ela é do Brasil a língua brasileira de sinais só que cada país tem a sua mas o no momento de você fazer o registro você tem esse tipo de registro e você pode registrar em qualquer língua de sinais do mundo Diego quer falar? Vou explicar um pouco esses tipos esses três tipos ALS IWISE não tem lei elas demoraram quando elas foram criadas a participar da lei do país para serem oficializadas demorou anos e muitos anos mesmo mas muito tempo mas durante esse tema a síndrome I ela já foi está bem desenvolvida A FL na UFG é usada essa e ele eu não conheço ela é bem nova ela tem pouco tempo que ela foi criada então essa terceira tem pouco tempo precisa de muita experiência mas de verdade não foi oficializada na lei mas há gráficas que estão chegando cada vez mais perto para que se torne uma se for uma dessas línguas mais escritas porque precisa ser publicado precisa ter vídeos para mostrar e no futuro próximo nós temos essa oficialização A Elis pessoal ela como o professor Diego disse ela foi criada por uma professora lá da UFG olha que legal que pertinho da gente o nome dela obrigada ele está passando o sinal de Elis ela foi criada pela professora Mariângela Estelita a gente tem uma intérprete que é a Marli que estuda a Elis uma intérprete no campus Aparecida juntamente com essa professora acho que a especialização dela foi até nessa área e ela criou a Elis é um sistema linear da esquerda para a direita e adotou alguns parâmetros identificados por Estoco como a gente viu lá atrás só que acrescenta mais algumas coisas orientação da palma um dia crítico ou seja orientações das pontas dos dedos na pedagogia bilíngua a gente tem uma disciplina optativa de Elis inclusive eu estou pegando ela agora é muito interessante é muito legal e assim além da Elis nós temos também o sign write que a gente vai aprofundar mais um pouco agora antes de chegar no sign write para vocês verem a Elis quem me falei no chat gente quem sabe um pouquinho de Libras quem não sabe nada quem sabe me fala aí para mim saber como é que vocês estão com relação a Libras a língua de sinais se vocês sabem um pouco de coisa ou não só para a gente ter uma noção escreve aí no chat se vocês têm alguma experiência na Libras por favor e aí assim na Libras não tem problema eu estou vendo algumas pessoas colocando aqui que não sabem nada não tem problema mas na Libras a gente cada sinal ele tem os parâmetros então quando a gente vai escrever na língua de sinais quando a gente vai registrar cada parâmetro é representado por um símbolo então por exemplo é o sinal de é o sinal de saudade né que é assim em S o sinal é assim em S então como que a gente vai representar esse sinal escrito então cada parâmetro aqui do meu sinal representa algum símbolo então vai ter uma configuração do dedo como é que estão os meus dedos como é que está o meu dedo polegar como é que estão os demais dedos a minha mão como é que ela está ela está para frente para trás está para a esquerda está para a direita é o ponto de articulação é qual é o lugar que eu faço esse sinal então o sinal de saudade quem é esse e aqui nessa região ela é feita aqui né nessa região se eu faço aqui na bochecha isso aqui não é saudade se eu faço aqui no ombro isso aqui não é saudade saudade é aqui então o sinal ele tem que ser feito aqui então e tem o movimento também então o movimento é esse então cada sinal na Libras ele tem uma configuração e aí no momento de escrever você também tem uma forma de representar essa configuração como está a sua mão aonde que o sinal é feito qual que é o movimento que você faz eu trouxe um texto que está em Elis mas abaixo está traduzido né então por exemplo aqui está escrito lugar aqui está escrito lugar em Elis então isso aqui representa o lugar então se a gente for traduzir isso aqui cada desenho aqui significa alguma coisa primeiro a gente vai ter a configuração dos dedos a gente tem a orientação da palma tem o movimento então cada símbolo desse representa um parâmetro e aí você vai traduzindo e vai chegando no no que na tradução só que esse tipo aqui de Elis acho que está até um pouco antigo porque tem algumas coisas aqui que eu já estou vendo que mudou pode falar Diego Elis 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 seu sinal é esse da autora volta um slide por favor o nome da professora que eu quero Maria Ângela o seu sinal é esse aqui ela sorrindo é o sinal de sorriso essa professora esse sinal dela como faria para que conhecêssemos ela no registro ela observou foi observada teve uma ideia ela pegou lá no Japão é o sinal de Japão que ele está fazendo lá no Japão ela pegou a forma da escrita da língua dele que é heliográfica aí ela começou a se adaptar essa escrita que é usada no Japão que é de cima para baixo ela passou colocada da esquerda para a direita que é semelhante é o nosso cesto lá no Japão é de cima para baixo e a heli é da esquerda para a direita semelhante ao que nós fazemos essa escrita heliográfica é tão semelhante vocês podem olhar que na escrita lá do Japão é a nossa só que é da esquerda para a direita isso que eu queria complementar muito obrigada e além da Elisa que no Brasil também tem muitos estudos com relação ao SignWriting que é o que a gente vai falar mais aqui hoje nossa oficina vai tem o foco de divulgar o SignWriting temos muitas pesquisas aqui no Brasil utilizando a escrita de sinais muitas pessoas pesquisando então foi um sistema criado há cerca de 30 anos mais ou menos pela Valerie Sutton ela é uma dançarina e ela quis registrar os passos da dança há 30 anos atrás a questão de filmar os passos era algo bem complexo hoje que a gente pega o celular e filma então ela queria registrar cada passo da dança ela queria registrar de uma forma que ficasse ali num papel por exemplo então ela criou essa língua o SignWriting foi criado para registrar os movimentos de dança não sei se tem alguém da dança aqui mas a gente tem um curso de licenciatura em dança no campus Aparecida e deve ser bem complexo quando não tem como filmar para registrar esse espaço e aí a Valé ela começou a estudar as línguas de sinais e ela adaptou ela se aprofundou mais na área da língua de sinais e ela começou a adaptar e aí o SignWrite foi disseminado nas escolas em 1981 e depois passou a ser informatizado e em 96 foi disponibilizado na internet popularizando-se por todo mundo e aí aqui eu coloquei a fotinha dela e foi ela que criou o sistema de escrita que é o SignWrite e é uma pesquisadora muito importante que a gente tem no nosso país que é a Mariane o meu TCC é baseado quase que todo no tema de doutorado dela ela tem muitas pesquisas nessa área ela já estudou o SignWrite na França em outros países também então ela vem pesquisando desde 96 o SignWrite ela é lá do Rio Grande do Sul lá da PUC do Rio Grande do Sul e ela tem assim muitas publicações pra vocês terem ideia o doutorado dela a tese doutorado dela que eu li ela esses dias ela tem mais de 300 páginas então ela conta ali o seu relato e é muito rico mesmo o material dela e ela nem que divulgou mas assim o SignWrite no Brasil Diego quer falar alguma coisa? Você pode voltar por favor o outro slide? Ela foi no ano de 2016 ela foi da primeira turma do Letras Libras Volta por favor Então no Letras Libras nós tivemos nós começamos a estudar o SignWrite fizemos o curso juntos o Letras Libras o professor Thiago o professor Valente e eu e assim quando eu comecei a aprender eu precisei de um tempo pra conseguir compreender e depois que eu consegui compreender o SignWrite foi foi maravilhoso mas olha não não é fácil não eu agradeço a professora Mariane por ter divulgado o SignWrite mas assim porque depois que você consegue compreender a escrita de sinais ela é muito rica é um ganho muito grande o curso do Letras Libras que eu fiz a turma 2016 é um curso lá da UFSC de Florianópolis né então assim eu sofri um pouquinho lá nesse curso mas agora tá ótimo a professora Mariane que foi a nossa professora dessa disciplina E aí você pode estar aí agora na sua casa se perguntando né mas por que escrever em Libras já que não é obrigado não é uma não tem lei não é uma língua oficial por que que eu vou escrever em Libras se eu já tenho português e aqui eu trouxe algumas coisas pra gente refletir sobre né o por que escrever em Libras então a primeira coisa é a quando a gente utiliza a escrita de sinais né o surdo ele é permitido se expressar livremente mostrando sua fluência nas línguas de sinais ao contrário da escrita oral foi aquilo que o professor Diego diz é muitos surdos tem dificuldade na língua portuguesa porque não é L1 deles não é a primeira língua deles não é a língua materna a língua materna deles é a Libras então no momento de escrever em português muitos tem dificuldade porque eles não não ouvem os sons da língua portuguesa pra poder ele registrar então é mais difícil não é impossível eu conheço muitos surdos que se expressam no português né e mas não é algo muito simples não é mais complexo eu vi dois surdos aqui nessa oficina na Aralina e o Edival não sei se tem mais alguém se eles puder colocar aí no chat se foi fácil pra eles aprender a língua portuguesa contar um pouco pra gente né de como foi porque não é um algo muito simples né e aí quando a gente chega nas escolas muitos professores não estão preparados pra ensinar a língua portuguesa como a segunda língua a segunda coisa é que ela aumenta o status social da língua de sinais quando mostra que o surdo tem uma escrita própria então como eu disse pra vocês a gente não pode falar que a Libras ela é uma língua que não tem escrita quando a língua não tem escrita chama língua ágrafa não tem como registrar mas não a Libras e as línguas de sinais elas têm uma forma de ser registrada então ainda tem muito preconceito pessoal nessa área da escrita de sinais mesmo porque muitas pessoas não até surdos mesmo não acreditam que por exemplo o SignWrite ou a Elis ela é uma forma assim de expressar a língua de sinais ainda tem muito preconceito mas quando a gente tem mais estudos sendo divulgados mais pessoas falando sobre isso com o tempo o status de língua da Libras ele vai sendo valorizado 3 ajuda a melhorar a comunicação então a gente quando escreve em língua de sinais ou no SignWrite ou na Elis a gente pode pegar um papel e escrever agora em Libras se você mandar uma mensagem em Libras você tem que pegar o celular gravar um vídeo que é muito bom também mas nem sempre você tem ali acesso a uma câmera alguma coisa assim 4 contribui com o desenvolvimento cognitivo dos surdos estimula sua criatividade organiza seus pensamentos e facilita sua aprendizagem foi aquilo que a gente estava falando quando a gente vai escrever a gente começa a refletir sobre aquilo que a gente está escrevendo e a Mariane que a gente viu ela nos slides anteriores ela tem algumas pesquisas que ela prova de quando uma criança por exemplo está aprendendo o português e a Libras e ela vai ali registrar seus pensamentos em português ela escreve um tamanho de texto quando ela se expressa através do SignWrite ela escreve muita coisa ah, mas é porque o SignWrite é um desenho por isso que é maior não ela consegue se expressar de uma forma bem mais simples bem mais fácil ela consegue se expressar mais então contribui muito para o desenvolvimento cognitivo a língua a Libras registrada no SignWrite por exemplo então estimula também a criatividade organiza os pensamentos então ela é muito importante as crianças desde cedo aprenderem o SignWrite ela é muito importante para os tours muito importante para os ouvintes também como a gente vai vendo mais para frente então ela também mostra as variações regionais da Libras enriquecendo então você pode desenhar ali as variações por exemplo o sinal de pai aqui é de uma forma em outro estado é de outra forma então você pode ir comparando as variações regionais da Libras é seis permite aprender outras línguas de sinais então como eu disse através do SignWrite a gente aqui no Brasil escreve na Libras lá nos Estados Unidos eles escrevem na língua americana de sinais que é a SL lá na França língua francesa de sinais então você pode escrever se você começar a estudar a SL você pode começar a escrever também sete auxilia a pesquisa das línguas de sinais oito pode ser usada na construção de dicionários e glossários diretamente em língua de sinais eu vou mostrar um dicionário agora para vocês nove é mais prática que a gravação da sinalização em vídeo pois me permite escrever e ler textos em língua de sinais em qualquer lugar basta um papel e um lápis dez pode ser usada em qualquer disciplina escolar universitária geografia matemática assim como a Libras você pode falar sobre qualquer assunto em Libras você também pode registrar através de sign write qualquer assunto onze preserva a língua de sinais registra a história cultura literatura através de roteiros de teatros poesias histórias contos humor etc tudo que você faz com português você pode registrar também no sign write e você também a partir do momento que os seus começarem a utilizar o sign write começar a escrever e publicar livros olha a memória deles vai estar ali registrada na sua primeira língua olha que rico olha que importante ter a sua memória a sua história registrada na sua língua doze pode ser usada pode ser usada por professores para ensinar a língua de sinais sua gramática pode ser ensinada para quem está começando a aprender Libras para ajudar mais ainda as pessoas que estão aprendendo podem registrar os sinais para relembrar o que foi estudado em sala de aula com muito mais eficácia e praticidade do que as notações em português então quem estuda Libras ali eu tenho certeza que você fica ali na hora da aula de Libras meio apavorado como é que eu vou escrever como é que faz esse sinal por exemplo a gente tem uma aula de comida Libras aí você começa escrevendo seu caderno aí você se depara ah eu aprendi o sinal de arroz mas como é que eu vou lembrar daqui uma semana para estudar não tem como mas através do sign write você pode desenhar ali o sinal de arroz e estudar depois treze auxilia os tradutores e intérpretes de Libras na preparação para interpretação e também registro de novos sinais aprendidos permite que o aluno surdo faça anotações enquanto assiste uma aula palestra e não fica apenas como espectador e quinze torna sigilosa a identidade do sinalizador o que não acontece na utilização de vídeos onde o sinalizador muitas vezes já é conhecido fator que influencia nas análises então hoje os conhecimentos em Libras tudo fica gravado ali principalmente agora com a pandemia pelo YouTube fica tudo ali e assim quando você tem no papel registrado independe de uma pessoa então preserva a identidade daquela pessoa que está interpretando e tal então a escrita de sinais ela traz uma série de coisas tem muito mais coisas que eu poderia ficar aqui falando para vocês mas eu trouxe essa só quinze para vocês se sentirem motivados a prestar muita atenção nos próximos momentos da oficina em que o professor Diego vai falar mais um pouco sobre o sign and write em si e aí a gente tem alguns livros literários já produzidos para o sign and write mesmo não sendo uma língua não tendo uma lei não sendo uma língua oficial para registro da Libras já temos várias pesquisas como eu disse a gente tem o livro da Cinderela Surda cada página que vai passando tem em português e tem do lado em sign and write tem a Rapunzel Surda que é registrada em português e em sign and write o Menino, o Pastor e o Lobo então tem todos esses livros que você tem o português de um lado e o sign and write de outro então já tem muito material sendo produzido e a gente também tem o dicionário do Capovilla que ele tem os sinais é um dicionário que são vários volumes dele por exemplo esse aqui é o volume 1 tem os sinais de A a D e ele é super assim é um volume grande tem outros também outros volumes até ele trazer então tem vários sinais além dele trazer o sinal ele também traz como escreve o sinal em sign and write então é muito legal se você tem interesse de conhecer mais sobre essa área você pode pesquisar no dicionário do Capovilla essas aqui são algumas referências dessa teoria que eu trouxe e agora chegou o esperado momento vamos praticar um pouco a gente resolveu trazer aqui uma base só para motivar vocês a estudarem a pesquisarem mais sobre isso vocês que não sabem libras ainda quando vocês forem estudar libras vocês já vão ter um algo a mais vocês já vão saber escrever em libras se vocês pesquisarem claro além da oficina porque não dá tempo na pedagogia bilingue a gente tem uma disciplina de seis meses e mesmo assim precisa de muito mais estudos na área não é só seis meses que você vai aprender a estudar de sinais ainda mais se não praticar igual a libras então a gente trouxe só uma aperitiva para vocês experimentarem um pouco se sentirem motivados também a estudar mais sobre isso a divulgar e agora eu passo a palavra para o professor Diego pode continuar vai encaixar agora você pode tirar o resultado boa noite novamente vamos começar a parte prática de como nós vamos registrar os nossos sinais é uma tentativa através da voz é complicado pode começar sim boa sorte Lucélia porque eu sei que é difícil fazer a voz nesse momento prático na datilologia a palma da mão nós temos o costume de colocar a palma para dentro e para fora então sempre com a palma da mão para frente às vezes nós olhamos a palma da mão mas nosso costume quando vamos fazer a datilologia do alfabeto nós colocamos a mão para frente esse dedo polegar junto o B C D E sempre a palma para frente então a palma o contrário doxo da palma ele é preto então se você está com a palma apontando para baixo o G então se estiver preto é porque o dorso está para frente na datilologia branco é a palma da mão e o preto é o dorso da mão as configurações da mão como que nós vamos apresentar essa configuração da mão nas imagens perceba a linha que estiver junto encostada na outra seria a palma para frente e o dorso seria o quadrado do lado ela é linha é uma linha apenas mas o dorso ele está para o lado contrário é uma linha quando ela está assim do lado quando a mão está fechada quando está aberta você vê um buraco entre os dedos aí você pode ver que ela está com a palma da mão de um lado para o outro não encosta a linha ela está perto mas não encosta por quê? quando está o dedo apontando para cima a linha está encostando e quando está para frente não encosta e na horizontal não encosta se encostar é para cima dedos para cima se não encostar a linha a imagem não encostar a palma para baixo U eu olho e vejo o dorso da palma do U esse aqui é o U é na vertical observa que o movimento é para baixo V o dorso você vê o dorso da sua mão V então ele está fazendo o sinal de V magro final de I V é o movimento para frente U é para baixo movimento para baixo quando os dedos estão sendo intercalados há esse movimento intercalado veja como é está no slide você vê o dorso quando é movimento igual televisão esse movimento é um movimento intercalado televisão é para cima e para baixo e trabalho para frente e para trás esse zero cortado a palma está para o lado de fora aliás o dorso está para o lado de fora o escuro então movimento Osasco Porto Alegre Porto Alegre há três movimentos três movimentos para trás para frente um dois três por três vezes movimentos para trás para frente três vezes justiça esse é o sinal de justiça justiça então a configuração da mão então você pode ver que o dorso está quase para frente há um movimento intercalado para cima e para baixo olha as mãos o dorso está para frente o que é mais escuro preto está para frente então na linha fica branco porque você vê a palma da sua mão como é que eu faço aqui você pode ver que a palma está para cima os dedos para cima a linha uma encosta na outra então se eu virar para o lado o dorso estará para o lado e a palma da mão e o dorso para frente você pode ver nesses desenhos a movimentação da palma da mão essa linha esse dedo pode ver que será trocado é o dedo está em horizontal é palma para frente isso palma para baixo palma para trás e o dorso para cima que é preto para frente o dorso preto o dedo é branco depois o lado do dedo vai ser alterado conforme o desenho está ali o preto é mais forte e quando é para frente vocês verem vejam o movimento do professor e olhem o desenho que eu não estou vendo o slide porque eu preciso olhar o professor mas eu creio que vocês estão entendendo vocês já entenderam o lado do dorso aí é a parte do movimento que ele está fazendo olhem a imagem no slide vamos resumir para ver se vocês perceberam ou não a linha está junto encostada quando essa linha está junto os dedos ficam para cima palma para cima quando está separada palma para baixo horizontal ou vertical você vê separado e junto veja a diferença entre um e outro eles são diferentes movimento movimento circular olha só veja esse movimento circular isso que está escrito aí é assim é o movimento que eu fiz agora domingo esse é o sinal que está fazendo aí um só movimento só um movimento com a configuração em D que seria o D dois movimentos sozinho solitário que é o sinal de solitário são dois movimentos olha só são dois semicírculos duas vezes um, dois esse é o sinal de computador configuração seria o X mas faz o círculo duas vezes domingo em frente à boca esse círculo é em frente ao rosto o ponto de articulação é em frente à boca uma taxa preta semicircular é em horizontal para frente percebam a diferença conseguiram perceber a diferença para cima e para baixo na vertical e esse é na horizontal você vai limpar a janela que é para frente e quando a linha é para na horizontal sozinho circular assim e domingo sozinho e o polegar para baixo é serinha espiral né círculo eu sei que parece confuso mas vocês observem a linha que vai apresentar essas diferenças você não entendeu o que a linha a diferença horizontal vertical o que foi que você não entendeu pode colocar aí no chat vou mostrar para você mais um exemplo se o ciclo for semiciclo de baixo para cima onde você vai ajudar como se estivesse empurrando você está parado aqui você está parado sua palma para cima onde está parado não resolve ficar parado se tiver um semiciclo de baixo para cima como o U você vai colocar a mão e vai ficar parado esse semiciclo você não tem movimento só está parado você não tem movimento você dá soco e tudo então não tem movimento não tem isso precisa colocar o semiciclo porque sem esse semiciclo não vai apresentar o movimento se é para cima para baixo para frente precisa ter esse semiciclo agora eu coloquei então eu vou empurrar para frente na horizontal e aí estão esses símbolos que eu apresentei qual que é o que está apresentando aqui é o soco é para frente é um vai e o outro fica você precisa saber esse símbolo para saber o movimento ah entendi com esse símbolo semiciclo vai apresentar qual movimento que vamos usar agora nós colocamos o semiciclo e alternadamente um sobe e outro desce esse é o movimento os dois juntos para cima ou para baixo ou assim é dirigir esse é como se estivesse dirigindo são três os movimentos um, dois, três você percebeu qual movimento então esse se colocar assim de qualquer jeito fica sem o entendimento a representação né existe esse semiciclo voltado para cima que aí é dirigir vamos trocar em teste agora vocês conseguiram entender de maneira mais clara a questão do movimento ou tem alguma dúvida em relação a isso ainda vocês conseguem perceber que nesse exemplo tá vendo que o desenho ele representa como que as mãos elas ficam né e aí o movimento vai mostrar qual que é o movimento a explicação lá do movimento vai dizer para onde que as mãos vão se mexer né se é para frente se é para trás e quantas vezes esse movimento ele é repetido por isso que vocês não podem perceber que o movimento ele é marcado na quantidade de vezes que ele precisa ser feito no caso aqui do sinal de língua de sinais ele é feito duas vezes tá vendo que tem a representação da mão das mãos né como que elas ficam e o movimento em cima então duas vezes no sinal de comunicação nós temos a representação de como que as mãos vão ficar e o movimento então o movimento ele é feito duas vezes apenas e aí vocês podem ver também que o sinal de comunicação ele tá marcado o movimento embaixo porque o movimento ele é para frente e para trás né no caso de língua de sinais o movimento é para frente por isso que ele tá em cima então quando o movimento ele é marcado dessa forma que vocês estão visualizando aí no slide então vocês estão vendo que tem um desenho aí isso significa que as mãos né elas vão ter contato então esse desenho parece que tem um pontinho no meio da bolinha é o desenho que representa você ter contato você escovar por exemplo né vai as mãos vão ter contato né uma com a outra então esse esse é o sinal né que você precisa fazer para esse movimento que você precisa fazer para fazer o sinal de construir né para conseguir fazer o sinal vocês perceberam aqui a a questão da balinha que representa as mãos a expressão facial é muito importante e ela também é marcada na escrita vocês vão ver como que é divertido olha só olha a boca a boca fechada um sorriso fechado se você está triste né chega até cair assim o movimento vamos ver o movimento vai começar a dar risada olha só um sorrisinho de meia boca hein a tristeza de boca aberta mandando um beijo aí como de beijo fazendo um biquíni a boca tensa né apertando assim os lados os lados sugados o movimento de sugar né os lados ficam assim é bem mais fácil quando eu estou ensinando os meus alunos quando a gente consegue demonstrar com a expressão né porque o o rosto ele carrega muito a expressão e aí isso facilita bastante quando a gente acrescenta a expressão aí os alunos já conseguem perceber a expressão que é feita e aí fica até mais fácil de compreender e aí o tocar aí significa você pegar né você encostar por exemplo o sinal de desculpa ele encosta no queixo ele faz um toque dá um toque no queixo então é onde vai ser o ponto de articulação vai ser o queixo e aí o movimento é de toque mesmo e aí vocês podem ver que o o asterisco ele está duas vezes porque ele está representando a quantidade de vezes que é a gente precisa fazer o toque então se for uma estrela vai ser apenas um toque se for duas estrelas significa que você vai encostar mesmo por exemplo o sinal de experimentar quer dizer que você vai tocar mais de duas vezes vem 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 aqui experimenta isso aqui tenta vamos vamos experimenta aqui vê se você gosta tá deixa eu ver então vocês percebam que a expressão ela sempre está acompanhando o sinal Raíssa pode falar Raíssa pra vocês verem desculpa pra vocês verem tanto que é interessante essa questão de registrar Libras tem alguns sinais que o professor Diego está aí ensinando como é que faz o registro em sign write que eu não sabia que era dois toques por exemplo experimentar né então quando eu vejo o desenho de experimentar e ele coloca dois asterisco mostra que é dois toques no sinal então olha que interessante né eu falei assim nossa mas esse sinal eu não sabia que era dois toques então através do registro eu posso perceber às vezes algo que fica desapercebido num vídeo aqui né a gente ao vivo tal mas através do registro a gente pode perceber que é registrado ali como é que é feito aquele sinal né então é muito interessante quando a gente vai aprender Libras por exemplo a gente vai tirar dúvida com algum colega aí você pergunta como é que escreve o sinal de Brasil aí o seu colega aquela dificuldade né você faz a mão em B na frente do seu corpo palma pra tal lado mas se a gente tem o desenho do Brasil ficaria muito mais simples é só desenhar o Brasil ele e te dar uma foto e pronto né então é muito importante esse registro porque facilita até pra gente que tá aprendendo Libras também realmente né é muito importante porque como se trata de uma língua visual a Raíssa ela ela no início ela também teve um pouco de dificuldade mas agora ela já conseguiu aprender e compreender realmente não é um processo fácil da gente aprender não mas a gente vai estudando né então esse movimento é quando a gente essa representação né do asterisco é quando você precisa tocar quando o sinal exige pouco então esse primeiro sinal me respondam no chat por favor qual que é esse sinal que tá aqui desenhado esse primeiro sinal respondam pra mim respondam pra mim por favor outros podem responder já teve resposta é isso mesmo tão vendo a maneira como tá desenhado lá os dedinhos e aonde que vai vai ser o toque quantos toques são então é o sinal de desculpa e esse outro sinal aqui o segundo sinal tá o o o o o Ah, esse outro sinal aqui, isso mesmo, comunicação. E esse daqui? Qual que é esse sinal? Joana, eu não entendi. Ah, você falou o terceiro? Olha a expressão. Como que é a expressão? União? Um. 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 É isso, é muito duro, Beto. Ah, o Beto está dormindo. Muito difícil. Muito difícil. O que é isso? Isso, estou lendo. Sim, eu estou lendo. É fácil, é fácil. Pessoal, é carência. É o movimento circular. O que é isso? Joana, o que aconteceu? O que você quer falar? Achei que era o sinal de oi. Não, você errou. Olha, eu vou ensinar para vocês. Esse dedo, o mitinho, ele é menor. Esse é um dedo maior. O indicador. O que é isso? É, às vezes tem uma confusão entre o dedo Esse dedo do meio, que é o médio 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 Tuane, a Tuane errou Se o sinal é o médio, não é o indicador Edival também não acertou Tá errado, não é domingo Vamos olhar o meu desenho Veja a diferença Esse é o anelar Não, o médio E o indicador Esse é o anelar Anelar Esse é o lindinho Você percebeu a diferença do tamanho dos dedos? É diferente Alguém quer? Desculpa Desculpa Experimentar Experimentar Profissional Comunicação Agora Horas Sozinho Número Tchau Me desculpa, Lucélia. Vou mostrar um texto para vocês. 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 Primeiro final. O primeiro final. Primeiro final. Pronto. Joana. 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 Dá para ver. Vou mostrar um texto para vocês. Joana. 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 Não. Joana. 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 Raíssa, você pode responder também. Sim. O que acontece? Sim, para você saber qual é o sinal que está querendo representar, precisa saber a Libras, né? Só que também não impede de você aprender antes de saber a Libras como um todo. Então, se você sabe que a mão, quando a gente representa a mãozinha branca, igual esse primeiro sinal, a palma da mão é para frente, e se tiver preto, a palma é para trás, assim, né, dessa forma. Então, você já sabe mais ou menos, você já sabe que o sinal é aquele, que a representação é aquela, mas não necessariamente você vai saber que sinal é aquele, né? Mas não te impede de aprender a escrita de sinais. Você vai aprender a configuração, você não vai saber traduzir, né? Por exemplo, o sinal de relógio, né? Então, você poderia muito bem chegar a isso aqui, a essa definição, sabendo o sign and write, mas você poderia não entender o que significa esse sinal na Libras. Ele, assim, pode ajudar as pessoas que estão aprendendo, né? Porque aí a pessoa vai desenhando ali o sinal, então, não necessariamente precisa saber a Libras, né? Mas precisa saber o que cada símbolo significa. Também ajuda no vocabulário. Ou do dicionário. No dicionário você tem a escrita de sinais, e isso vai te lembrar a configuração das mãos e tudo. Ele é, acertou. Ele é, tu não. Ele é, tu não. Ele é, tu não. Acertou. Tuana. Tuane. Tá, profe. Tá, profe. Tá, profe. Então, esse é o final de árvore representado aqui no desenho. Então, esse é o final de árvore representado aqui no desenho. Muito bem. Provavelmente, o texto... Vou pegar outro texto aqui, só um minuto. Um, um, um. E aí, vamos lá. Desculpa, gente, só um minutinho. Esse texto aí, a Raíssa já treinou bastante, é mais ou menos 15 páginas esse texto. Então, 15 páginas. Fecha. Mas é muito fácil, olha. Tuana. Tuana, resposta. Eu estou falando que vocês vão me dar dicas, gente, só para eu responder. Não responde, Eliette. Não responde. Seja tuana. Eliette também não responde, não. Deixa só tuana. Não responde, não responde, não responde, não responde. Deixa eu escolher outra pessoa aqui. É difícil... Joana. Joana. Olha, eu sou. Olha o que tá marcadinho aí, Joana. Pronto. As bolinhas pretas representam esse movimento. Mas ele é pra um lado, né? É isso mesmo, Joana. Final de guerra. É. Chutei e acertei. Olha que interessante, né, gente? A professora Joana fez assim, né? Ah, pelo desenho eu leio isso aqui, mas eu não sei o que significa. Então, assim, o bom da escrita é isso. Você vê o sinal, tá ali, você sabe como fazer, mas não sabe o que significa. E aí depois você aprende e é muito interessante, né, essa questão. Então, a gente não necessariamente precisa saber todos os sinais. Porque pode ser que vai chegar algum momento que você fala assim, nossa, mas o que significa isso aqui? Assim como também a gente, né, a Joana até falou no chat que é algo complexo. A gente trouxe aqui um base, sinais mais simples, mas requer muito estudo. Só que também não é impossível, né? Quem se dedicar, quem tiver interesse. É muito interessante mesmo estudar esse tipo de escrita. Eliette. 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 Eliette, tá marcadinho aqui, olha. Isso. Eliette. Eliette. Isso. Muito bem. Mais um, hein? Nossa, mas esse aí é muito óbvio, mas eu só soube agora que ela falou. Mas é perfeito esse aí. Eliette, como é isso? Eliette, esse daqui que tá marcadinho em azul, olha. Eliette, ela é boa aluna. 我想ar. Opología rápida. Responde rápido. Responde. Olha, quase ... Não é. Mas não é. Não é. O RAAS 100% irrelevant. Respeto, não. Não, respeito. Espero. Quase. É quase. Responde, respeito. Qual que é a próxima? Respeito aí. Raíssa Raíssa É bom falar Esse tracinho significa Que é abaixo do corpo, certo? Nessa região aqui, na frente do corpo Aqui do ombro Mostra de novo, Tuânia Eu não estava te vendo É esse o sinal, Eliette Responsabilidade, né? Responsável Eliette, mais um pra você Tá na caidinha de azul Esse tá muito difícil Isso é muito interessante Eliette, você é muito inteligente Pode Você já aprendeu, hein? Esse sinal você já conhece Essa setinha Escura e a clara Eu esqueci o que era É o sinal de certo, né? Eu achei que era justiça Mas eu vi o movimento errado É simultâneo Então é certo É certo, né? Isso Vou escolher outra pessoa Ó, esses dois tracinhos aqui em cima Significa Significa vírgula Significa vírgula Segura Esse Escura Significa ponto final Esse aqui, escuro Significa ponto final Ponto final Duerme Cossada Joana Joana Cossada Cossada Mas Luísa Eu não fui a resposta Pode responder Quem souber pode responder É isso, tuana É isso É isso É isso Não Não André 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 É isso É isso É isso Para parar Essa é a última. Essa é a última. É isso. Edval, pode responder, Edval. Não, Enete. Não, mesmo não, Enete. Lembra que esse traço mostra que é aqui, nessa região do corpo, sinal. É esse sinal. Fita. É o sinal de vida. Enfim, né? É o sinal de vida. É, 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 é. Fio. Essa agora é a última, gente. A última vez. Não, não. Se eu não conheço, é quase isso, Joana. Não, é só eu lendo. Não, não sei o que eu tenho. Mas eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. Quais? Eu não sei o que eu tenho. Quais? Eu não sei o que eu tenho. 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 Não é a família, a família já passou. Foi um sinal libertado, foi um sinal libertado, libertado, libertado. Ah, sinal de liberdade. Foi um sinal, foi um sinal. Foi um sinal, foi um sinal. Eu posso falar, por favor? Eu estou com tudo. Para mais. Para isso. Tá, é isso, é isso. É muito bem, então. que eu estou na frente. Estou na frente. Ah, meu filho, eu estou a uma chua, eu estou a uma chua, eu estou a uma chua, eu estou E eu vou fazer um abraço, 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 um abraço a pessoa e a uma e depois a outra e sentir é são duas pessoas sim são duas pessoas por isso o movimento é feito duas vezes uma do lado da outra pela peça de baixo pessoal para todo mundo pessoal todo mundo pode dar uma olhada nesse próximo não pode ai que emoção não 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 e aí é o último e olha o movimento para baixo veja como é não 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 é o que é o que é a Andréa É quase Andréa escreveu Nervoso no chato O Edival não é chato Deixa o movimento A cabeça Olha o movimento da cabeça Confundi É quase Suana quase Ela fez o final de precisar Estival, cansado O que significa isso? Olha a expressão Olha a expressão facial, por favor Tu é no chão, por favor O chão No chão Só Para Comar Dofema Dofema Não aceita Ah, não aceita Pelo movimento De cima para baixo Aberta e fecha A cabeça Diz o não aceita A cabeça diz não E a mão fala tudo E a expressão facial Também Demonstra algo negativo É É A última A última agora Ainda agora não era a última Você falou o que, Andréa? Pensei que era a última Agora Eu sou o que, Andréa? 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 Vocês estão vendo o slide? É, eu não Dá para ver a imagem? Sim, dá para ver a imagem Não Não é, uh, uh Não conseguiu Eu sou o que, Andréa? Ele está passando as dicas para a Tuani. E eu não estou entendendo a senhora. Não, é porque ele explicou o que esse desenho, esse símbolo com a bóis e a menina significa. Quando tem um movimento de toque. Câmara, Luna. Ah, entendi. Eu entendi que é o estilo do dedo médio. Câmara, Luna. Esse tracinho aí da frente do rostinho. Antes da mãozinha. Esse é o dedo anelar. Esse tracinho, igual um tezinho deitado aí, perto da mãozinha, Raíssa. Ah, é um traço, né? É. Aí na frente da mãozinha tem um tracinho, parece um tezinho assim. Eu não sei o que é esse pontinho, o círculo com o pontinho. Ah. Não. Não é mulher, se o sinal de mulher é o que não é. Não é mulher. Esse último sinal era o sinal de mulher e o desenho com a bolinha cortada significa que tem o toque na região onde o desenho aponta. Então, lá o desenho apontava que era nessa região do rosto, aqui na bochecha, onde é feito o sinal de mulher. Então, tem o toque. É escova. É escova. É o movimento de escovar, ou seja, passar a mão. A Raíssa quer falar alguma coisa? Raíssa sumiu, caiu a ligação dela. Voltou. Sim, voltou. Você quer falar alguma coisa, Raíssa? Não, só queria abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. Minha internet caiu aqui, eu não vi se ele já perguntou isso, mas eu queria ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a gente. Sim. Essa matéria a gente vai ver em pedagogia bilíngue ou é um curso à parte? É uma disciplina da pedagogia bilíngue. É uma disciplina optativa. É uma disciplina optativa. O Diego está falando? Eu que eu não estou vendo ele. Minha internet está ruim. Você conseguiu interpretar, ou quero, ou Duane? Parece que a Naraline quer fazer uma pergunta. Só um minuto que eu vou fixar a Naraline. Tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta. Por exemplo, a língua escrita de sinais também, a Elis... E o Tiago, ele estudou as duas. São diferentes? Ela está perguntando se as duas línguas escritas são diferentes, muito diferentes. Pode responder. Sim. O Sagni-Larque, ele é como se fosse o desenho do movimento, do ponto de articulação, ele indica tudo isso. E já a Elis, ela é mais baseada na escrita, como existe a escrita de outros idiomas, como o japonês, né? São símbolos, né? Que representam cada sinal. Essa é a diferença entre as duas. Obrigada. Ainda assim, eu nunca, não vi uma pesquisa dizendo qual que é mais fácil, qual que é mais difícil. Mas, na percepção, a gente consegue perceber os sinais do SignWrite mais facilmente do que da Elis. Por exemplo, a gente teve aqui poucos minutos e alguns sinais vocês conseguiram identificar. Na Elis, né, se você bate o olho num sinal em Elis, você não vai conseguir entender de primeira. Você vai ter que saber o que cada desenho significa. No SignWrite, não. Você vê ali os dedinhos, por exemplo, família, né? Você vê o dedo mais ou menos no desenho de F. E você vê um círculo assim, aí você já pensa, ah, é família. Já no SignWrite, não. Você teria que escrever cada configuração do dedo, o movimento. Não é uma língua também super difícil de entender. A gente tá estudando, é... Com muito estudo também é tranquilo. Agora, não sei se vocês responderam... O Diego respondeu a dúvida da Eliette. Porque minha internet tava ruim. Já respondeu a dúvida dela? Eliette ou Eliette? Enfim. Essa disciplina é uma disciplina optativa. Ela é ofertada geralmente no sexto período. Acho que é isso, né, Diego? Sexto? Isso, isso mesmo. É uma disciplina optativa do sexto. É, ela é uma disciplina optativa. Então, quando vocês chegarem lá, vocês podem pegar essa disciplina. É muito legal. E tem a Elis também, que ela é ofertada no oitavo período. Agora, ela tá sendo ofertada dessa disciplina. Então, assim, pessoal, a gente quis trazer pra vocês... Só uma noção... Só pra motivar você... A internet tá travando, Raíssa. Raíssa, fala de novo, que você travou. Quando você tava falando que o objetivo era trazer uma noção, aí a sua fala travou. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês podem fazer. Oi, gente, voltei. Então, o que eu tava falando, né? Que a gente trouxe algumas coisas básicas só pra motivarem vocês mesmos a aprender essa forma de escrita. Que pra vocês entendam, né? Que é possível, sim, escrever em libras. É muito importante a aprendizagem da escrita de sinais. Não estou dizendo que os surdos não precisem aprender o português. Não tô falando assim, ah, a partir de hoje vocês vão escrever só em sign and write. Não é isso. O que a gente quis trazer aqui é a importância de a gente valorizar também a escrita de sinais, né? Porque não tem como deixar o português. O português é a língua oficial do nosso país. Mas que existe também uma forma de a gente expressar línguas de uma forma escrita. E isso pode ajudar tanto os surdos como os ouvintes. Realmente, a escrita de sinais, né? O sign and write, ele contribui pra que a gente possa esquecer o nosso vocabulário. E isso vai contribuir pra vocês também conseguirem aprender mais sinais e contribuir pros surdos em relação à leitura. Então, por exemplo, pra ensinar o português também. Pode ser uma ferramenta para o ensino de português. Se vocês não sabem, Libras, podem ficar tranquilos, porque através da escrita vocês vão conseguir ir percebendo. Porque é visual, quando você consegue compreender, por exemplo, a Tuani sabe língua de sinais. Mas quando ela viu lá os sinais e aí foi tentando fazer com calma, aí consegue perceber qual é o sinal. Então, a gente pode utilizar como estratégia a escrita de sinais pro nosso atualizado. Então, é importante que a gente saiba o básico, né? Que a gente consiga enxergar os sinais. Isso contribui pro nosso pensamento, pro nosso raciocínio. Então, pessoal, se ninguém tem nenhuma pergunta, a nossa palestra está se encerrando. Se vocês quiserem falar alguma coisa, que não seja uma pergunta, mas o que vocês acharam da escrita de sinais, podem ficar à vontade. Obrigada. Gente, podem abrir a câmera, abrir o microfone, falar com a gente. É livre. Nós temos aqui em Vex, vocês podem expressar aí o que vocês sentiram dessa nossa oficina. Nós temos pessoas aqui de outros campos, às vezes tem alguma curiosidade, quer falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Pode falar, Fabiana. É boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu gostei bastante do que eu ouvi essa noite. A gente, as meninas, a raiz está aí de parabéns pelo trabalho realizado, pela produção do texto, pela pesquisa, né? As leituras que eu acredito que são fundamentais na construção. É a delicadeza também com o Diego, né? Que vocês têm na hora do momento da fala. Eu tenho uma dúvida em relação ao curso, que eu sou do Goiânia Oeste. E o curso de vocês, aí em Aparecida, vocês aprendem a língua de sinais ou é uma... Porque eu vi que é bilingue, né? E aprende... Tipo, como que eu posso falar? Dá para sair o intérprete desse curso ou é mais, assim, instrumental mesmo? A gente aprende a língua, assim, em todos os períodos a gente tem do Libras 1 até o Libras 8. Cada período tem a disciplina de Libras. Só que isso não nos habilita a sair como intérpretes. Mas, como a gente convive muito com os surdos ali no dia a dia, nos trabalhos, nas disciplinas, a gente consegue conversar, né? Com os nossos colegas surdos e, quando a gente for para a sala de aula, com os nossos alunos surdos. Mas é diferente de ser o intérprete, porque aí requer outras estratégias. O foco para ser intérprete é diferente, né? Nosso foco é mais na conversação, em ajudar o aluno surdo. E eu queria agradecer, Fabiana, obrigada pelo elogio. Esqueci, né? Já fui logo respondendo a pergunta e esqueci de agradecer. Mas muito obrigada que vocês gostaram dessa oficina. Que a gente possa ver mais oficinas assim, né? E divulgar mais a escrita de sinais e a Libras também. Fiquei muito feliz, porque nessa CSTEC tem várias palestras sobre Libras. Eu olhei a programação, né? Tem vários campos falando sobre a Libras. Aqui em Aparecida, a gente está falando sobre Libras. Isso é muito legal, muito importante. A gente pensar isso dentro do Instituto, né? Então, muito obrigada, pessoal. Todos vocês que participaram e ficaram até agora com a gente. Pode ir. Eu gostaria de fazer uma fala. Nós temos o curso de pedagogia bilíngue, né? E temos o curso de pedagogia. No nosso curso de pedagogia bilíngue, nós temos como foco o ensino do português e da Libras. Então, nós apresentamos uma metodologia que ela é diferenciada, né? Do seu curso de pedagogia, né? Talvez seja o curso que você faça. Então, é importante que você, depois que tiver se formado, né? Se você quiser aprender Libras, aprender estratégias de ensino para os surdos, o campus Aparecida está de portas abertas para você. E eu agradeço pela sua pergunta. Quero só parabenizar a Raíssa. Está de parabéns. Eu amei essa oficina. Espero participar de novas. Está de parabéns. Obrigada, Eliette, pela sua participação aqui com a gente. E todas vocês que participaram também, né? Interagiram conosco. Muito obrigada, pessoal. Então, obrigado a todos vocês que participaram. que tiveram essa curiosidade, né? Respeito do SagnoRite. Nós temos como disciplina optativa, né? O SagnoRite no nosso campus aqui de Aparecida. Então, se vocês tiverem interesse em cursar essa disciplina. Então, eu espero que nós possamos conseguir, talvez, colocar ela em três módulos, né? Talvez no futuro, não sei. Vamos, isso depende muito do interesse, né? Da procura que as pessoas vão ter por essa disciplina. Então, se nós conseguirmos colocar ali, né? Ofertar a disciplina SagnoRite 1, 2 e 3, vai ser um ganho muito grande, né? Então, eu agradeço as intérpretes que participaram aqui na nossa palestra. Agradeço muito a professora Joana pela condução aqui nessa sala. Foi um prazer conhecer a todos vocês aqui, que são de outros campos. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Lembrando de uma coisa que o Diego falou sobre o futuro, né? E, assim, tem perspectiva, né? Do SagnoRite virar a escrita oficial da Libras também. A gente teve vários ganhos ao longo dos anos, e quem sabe no futuro a gente também tenha esse reconhecimento da escrita da língua de sinais como oficial ao que seja ensinado nas escolas para as crianças surdas. Então, tem essa perspectiva de futuro também. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram até agora com a gente, agradecer às intérpretes, ao professor Diego pela parceria, à professora Joana pela condução, e todos os colegas que participaram. Eu gostaria de mencionar aí os comentários que foram feitos no chat, com o comentário da professora Joana. Ele está falando do colega, eu acho que é do colega que entra na palestra com o e-mail do irmão. Ah, tá, entendi. Eu acho que é isso. Ah, tá, ela se identificou agora com a Alissa. Gente, então, boa noite para todo mundo. Foi ótimo vocês estarem aqui conosco até agora, né? E muito gratificante aprender mais um pouquinho desse universo da educação dos surdos. Muito obrigada a todos e a todas. Ah, vamos tirar a última fotinha, né? Tentar ligar a câmera, né? Legal. Vamos lá, então? O três, tá? Um, dois, três. Aí. Peraí. Minha más deu um probleminha aqui. Aí, deu certo. Até mais. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois. O que eu vou fazer? Um, dois. Um, dois? Você já ia o seu fi rico. Um, dois. Um, dois. Um, dois.